Olá, Nair! Pelo que você comentou, ele é um autista nível 1, certo? Já lê, já escreve, fala, que bom! E com certeza ele é assessorado por profissionais, inclusive o fonoaudiólogo. Seria interessante ver com o fonoaudiólogo que atua com seu pituco para trabalhar o air vibrante de forma mais intensa, porque o air vibrante realmente é um fonema que tem mais necessidade de exercícios frequentes, a repetição tem que ser mais constante porque é um fonema difícil de ser instalado. O meu curso, Instalando o Air Vibrante, você clica no link da bio do meu Instagram, eu vou deixar o link aqui também, vai te ajudar também a acelerar esse processo em casa. Então você pode, os módulos são liberados semanalmente, você pode ir treinando com ele, todas as semanas os exercícios para acelerar o air vibrante, mas ele é capaz sim de instalar, só que é um fonema que requer treino e eu tenho certeza que o meu curso vai te ajudar, além da profissional que atende ele também, tá bom? Beijo, tchau, tchau!